O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, é uma felicidade, né? A gente vê os filhos, os filhos dos nossos filhos na igreja. Eu quero convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 10. Um dos títulos que Jesus recebe e que traz um significado, um sentido para o Natal, é que Jesus Cristo não veio somente para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas ele veio também para ser o nosso pastor. E se o Salmo 23 é o Salmo da igreja do Antigo Testamento, falando de o Senhor é o meu pastor e nada a mim faltará, João 10, ele é o Salmo 23 da igreja do Novo Testamento. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o privilégio que eu e você temos e somos como ovelhas de Jesus Cristo, o bom pastor. O capítulo é extenso, capítulo 10, e eu quero ler com você alguns trechos, e eu quero começar justamente no versículo 11. A partir do versículo 11, ele diz assim, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, receber do Pai. Versículo 26 até o versículo 30. Vamos ler juntos? João 10, 26 a 30. Vamos lá? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Meus prezados irmãos, o maior privilégio que eu e você temos do ponto de vista espiritual é sermos ovelhas de Jesus Cristo. É tê-lo como o grande pastor, o bom pastor da nossa vida. Às vezes você diz assim, eu sou ovelha do pastor Arival, você está perdido. Quando Jesus chama Pedro para entregá-lo de novo o cajado, ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas e apacenta as minhas ovelhas. Eu, Arival, assim como Pedro e qualquer crente, todos nós somos ovelhas do bom pastor. E à luz desse texto, eu queria destacar alguns pontos assim de consolo para nós nessa manhã. Porque esse ano foi um ano difícil. Foi um ano que muitas vezes nas suas lutas, nas suas dificuldades, você questionou se Deus amava você mesmo. Se você estava sob o controle dele, se tudo estava sob o controle dele. E eu queria destacar, primeiro, chamando a sua preciosa atenção para o título no versículo 11. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. E o advertivo que ele usa no grego é a palavra kalos, que significa maravilhoso, excelente, excepcional. Tanto quanto o seu caráter, quanto a sua ação. Significa que não existe a possibilidade de existir alguém tão bom como Jesus. Ele é o top. Ele encarna aquilo que a Bíblia diz, aquele adjetivo, rendei graças ao Senhor porque ele é bom. Então, você alegra o seu coração nesta manhã porque você tem Jesus como o bom pastor da sua vida. Ele é bom, ele é insuperável, ele é inigualável. Ele é infinito nessa sua bondade e no trato para conosco. Jesus faz um contraste, o oposto de bom. Na época de Jesus são os fariseus e hoje nós chamaríamos dos falsos líderes, falsos pastores. Porque eles são chamados de ladrões, de salteadores, de estranhos, de mercenários. Esses falsos pastores, eles não conhecem as ovelhas. Eles não amam as ovelhas. Eles roubam as ovelhas. Eles abandonam as ovelhas no momento que vem o lobo. Mas Jesus não. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do cérebro. Você está debaixo, sobre o pastoreio de Jesus. E é tão interessante porque ele vai colocar aqui no versículo 17. Veja no versículo 17. Você vai ver, no versículo 15, ele diz assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui nós temos aquilo que chamamos de a expiação de Cristo. Veja que Cristo não morreu pelo mundo, Jesus Cristo morreu pelas suas ovelhas. E ao subir ao calvário, e ao sair do sepulcro, do poder da ressurreição, ele sabia por quem estava morrendo. Porque ele conhece cada ovelha pelo seu próprio nome. Então ele pensava em mim, ele pensava em você, quando ele subiu ao calvário. Quando ele diz lá, está tudo consumado, ele estava ali consumando a salvação, a redenção de cada ovelha individualmente. É tão interessante porque o texto vai mostrar que o sacrifício de Jesus foi uma oferta voluntária. Vai nos mostrar que o sacrifício de Jesus foi limitado às suas ovelhas. Vai nos mostrar que toda ovelha pela qual Jesus Cristo morreu, ela será conduzida para o rebanho. Então preste atenção, se você tem um filho pródigo, se você tem um irmão que é desviado, pode ter certeza. Veja o que Jesus promete. Veja o que Jesus promete no versículo 16. Ele diz assim, Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco? A mim me convém o quê? Conduzi-las. Quem vai conduzir as ovelhas de volta para o aprisco, é o pastor. É Jesus. E é tão lindo isso. Porque ele, na sua visão, ele diz, haverá... Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso é muito interessante, porque as ovelhas de Jesus, elas não ouvem a voz do estranho. Jesus, como pastor, ele não está atrás do rebanho, ele está à frente do rebanho. E ele vai chamando as ovelhas, ele vai conduzindo as ovelhas. Por isso que eu e você, como ovelhas de Cristo, não podemos perder de vista a figura de Jesus. Nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Agora, um recado aqui para os bode que estão andando à igreja hoje. Tem uns bode aí que eles acham o seguinte, olha, eu sou de Cristo, mas eu não preciso de ovelha. De outras ovelhas. De igreja. Esse negócio de ser crente e ser desigrejado. Isso não existe. Porque se você é uma ovelha de Jesus, a ovelha anda em rebanho. Em rebanho. Deu para entender? Quem inventou esse negócio de rebanho, de igreja, foi Jesus. No rebanho a gente briga. No rebanho a gente dá uma roada. Dá ou não dá? No rebanho tem umas mais teimosas. No rebanho diz hebreus que existem os cordeiros mancos. Que a gente precisa fazer vereda, ter paciência. Mas eu queria destacar para vocês, resumidamente, o ensino maravilhoso sobre o pastor e as suas ovelhas. O que é que o pastor dá as suas ovelhas? O que é que Jesus dá a nós, por nós, como suas ovelhas? E aí a gente pode alencar, no versículo 11 ele dá a sua própria vida, no versículo 9 ele dá a salvação, alimento, liberdade, vida abundante, a existência de um único rebanho sobre sua proteção e direção, vida eterna e segurança eterna. mas eu quero focar, por favor, lá em João capítulo 10 porque Jesus Cristo, ele estava sendo questionado pelos fariseus. Questionado quanto a sua pessoa e questionado quanto o seu ministério. e Jesus então encara esses homens e diz, olha, se vocês querem saber quem eu sou, olhe para o ensino que eu tenho ministrado e olhe para os milagres que eu tenho realizado. mas eles não creram. Eles não creram. E aí, eu queria que você lesse comigo o versículo 26. 10, 26. E eu vou colocar aqui algumas características da verdadeira ovelha de Jesus. Para você se auto examinar. O que que diz aí? Versículo 26. Mas, vós não credes, porque não sois. Preste atenção. Aqui nós temos a doutrina da eleição. Porque a fé é dos eleitos. A fé salvadora é um dom de Deus para os seus escolhidos, para as suas ovelhas. Então, não sou eu que me faço ovelha de Cristo. É Ele que me escolheu para ser ovelha dEle. E quando Ele me escolhe para ser ovelha dEle, Ele me dá a fé. E eu creio em quem Ele é. No seu poder, na sua pessoa, na sua obra. Por favor, eu queria que vocês fossem para Atos dos Apóstolos. Capítulo 13, versículo 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 48. Vamos ler juntos esses versículos. O que que diz aí? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido. Vejam que o crer é consequência, não é causa. Eles foram salvos. Eles creram porque eles foram o quê? Destinados para a vida eterna. Então, a fé não é a causa. A fé é a consequência. Porque eu fui escolhido para ser ovelha de Cristo. Cristo me deu a fé. E Paulo diz lá, em Tito, capítulo 1, que o seu ministério era promover a fé que é dos eleitos de Deus. e Paulo vai dizer, em símbolo de Tessalonicenses, capítulo 3 também, que a fé não é de todos. Agora, vejam no texto, irmãos, quantas coisas maravilhosas Jesus vai falar sobre mim e sobre você. porque se os fariseus não creram porque não eram ovelhas de Cristo, por que que eu e você nós cremos? E aí ele vai colocar algumas coisas muito impressionantes aqui. Versículo 27, ele diz assim, as minhas ovelhas, o quê? ouvem a minha voz. Não é ouvir somente do ponto de vista de dar ouvidos, o ouvir externo, mas o ouvir do coração. Coração. A graça de Deus, o chamado de Deus é irresistível. E Deus, quando Ele me chama, pela palavra, pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, eu vou, eu creio, porque eu sou o quê? Sua ovelha. Ovelha. Veja, por favor, volta um pouquinho em João 8. você vai descobrir que Jesus vai ter um debate com os fariseus e Ele vai questioná-los e vai mostrar justamente o fato de que eles não estavam crendo na verdade, porque eles buscavam a glória dos homens. Veja no versículo 47 de João 8. o que é que Ele diz? Quem é de Deus, ouve as palavras, por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. tem dificuldade de entender isso? As verdadeiras ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Não segue a voz do estranho. Não segue a qualquer homem. Segundo lugar, veja aí, ainda no versículo, no capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus diz assim, eu as conheço. Irmãos, não há na Bíblia em nenhum momento quando Deus se revela individualmente às pessoas que Ele não chama as pessoas pelo nome. Quando Saulo, ele é convertido por Deus, ele é chamado pelo nome. Quando Zaqueu é chamado, Zaqueu o quê? Desce depressa, porque me convém ficar na sua casa. E você vai descobrindo na Bíblia que Deus nos conhece. Deus conhece você, Deus conhece as suas lutas, os seus problemas, as suas necessidades, Deus conhece você de uma forma exaustiva. Exaustiva. E o profeta Isaías, ele diz que Deus jamais poderá nos esquecer, sabe por quê? Porque os nossos nomes estão inscritos nas palmas da sua mão. então tudo que Deus for fazer, ele olha aqui, está aqui, Arival, fulano de tal, fulano de tal, ele conhece, ele sabe. E é tão interessante porque diz em João 10 que ele chama cada uma pelo seu nome. Então, meu irmão, se você está com a autoestima baixa, pelo amor de Deus, você se anima nessa manhã. Porque Deus ama você, você é uma ovelha de Cristo, você ouve a voz de Cristo e Cristo conhece você, mas em terceiro lugar, veja no verso, e elas o quê? Me seguem. Veja que o texto está no plural para dizer que a gente segue a Jesus sozinho, juntos. As ovelhas, elas não conseguem viver se não for em rebanho, assim como o crente também não pode viver se não for congregado, reunido. Igreja não é luxo, igreja não é opção, igreja é necessidade, nós somos ovelhas e as ovelhas de Cristo formam um só rebanho com um só pastor e caminhamos juntos, caminhamos juntos. Lembra que a oração que ele nos ensinou não é pai meu, meu pai, mas é pai nosso, porque Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não se deixa levar para o suborno, ele é perfeito, ele é o pai perfeito e ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que nós o peçamos qualquer coisa. Mas em quarto lugar, veja, no versículo 29, aquilo que meu pai me deu. O que significa isso? Significa que cada ovelha de Jesus é um presente que Deus deu para Jesus. Ajuda você isso ou não? vê o que João João 17 João 17 versículo 6 Jesus diz assim Manifestei o teu nome aos homens que me deste do eram o que? Teus tu me confiastes e eles têm guardado o que? A tua palavra. Presta atenção veja no versículo 8 porque eles tenham transmitido as palavras que me destes e eles a receberam e verdadeiramente conheceram quem saiu de ti e creram que tu me enviaste. Quando você estiver assim triste, principalmente as mulheres não vá para o shopping gastar não. Começa lembrar que você é um presente de Deus para Jesus Cristo. Isso aí acaba com qualquer autoestima baixa. Acaba ou não acaba? Como diz Armando Filho você tem valor. O Espírito Santo está em você. Mas veja como Jesus vai colocar além em quinto lugar ele vai dizer sim as minhas ovelhas ou eu as conheço elas me seguem eu lhes dou a vida eterna. Além de sermos um presente de Deus para Cristo Cristo nos dá um presente que é o presente da vida eterna da vida abundante e algo que ele coloca aqui é que essa vida eterna fará com que nós jamais pereceremos jamais pereceremos e aí vem uma coisa que as pessoas às vezes entram em crise dizem pastor e eu posso assim perder a minha salvação eu posso de uma hora para outra de ovelha virar bode não meu filho não são duas espécies diferentes é como o trigo não pode se transformar em joio o joio também não se transforma em trigo ambos crescem juntos veja aí o que o texto está dizendo e diz e ninguém arrebatará da minha mão então a segurança da minha salvação não está na minha capacidade de perseverança tem dia que eu tenho certeza da minha salvação tem dia que eu estou em crise não tenho certeza e a gente vive oscilando nas crises espirituais mas o que Jesus Cristo está colocando aqui é que ninguém poderá nos arrebatar da mão dele amém mas para encerrar ele vai colocar algo fantástico aqui que eu não sei se você já pensou nisso no versículo 29 ele diz assim aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo o que significa isso irmãos é que não existe para Deus e para Jesus algo no mundo no universo que tenha mais valor para Deus do que você aí você pode dizer que você é uma raridade mesmo você é uma raridade nada uma alma vale mais do que o mundo inteiro e você precisa descansar seu coração nisso porque a gente vive num mundo que que nos destrói que tenta destruir a nossa autoestima o nosso valor a gente passa por momentos difíceis veja a confusão que os políticos estão fazendo com a gente agora com esse negócio da vacina eu já tomei três doses então se eu tomei três doses o pastor Mariano tomou e já pegou covid esse negócio aí de passaporte isso é tudo conversa fiada aí tem um lobby das indústrias farmacêuticas que quer vender tem um lobby dos políticos corruptos que querem comprar quanto mais e agora até as nossas crianças foram colocadas nesse embrólio aí se me perguntar pra mim pai você decide você decide converse com o seu médico converse na sua casa porque eu eu não sei sabe por quê é que pras pessoas que estão tratando essa matéria nós não valemos absolutamente nada 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 agora você tem um Deus que cuida de você ele te guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre então eu to tomando vacina to tomando zinco to tomando escambau e leio salmo 91 salmo 121 e se tiver outra reza brava eu estou fazendo mas eu estou na dependência de Deus é ele que cuida de nós ele que está cuidando de nós ele é o nosso pastor o nosso pastor e aí ele vai terminar dizendo que nós somos tão preciosos aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar e ele termina dizendo eu e o pai somos um ou seja você está na mão de Cristo você está na mão de Deus você está na mão da trindade quem segura você quem sustenta você é a trindade santa amém? então peço desculpa a vocês eu fui um péssimo pastor esse ano muita gente reclamando eu não sabia se eu ia visitar o velho se o velho morresse a família me processava nós somos pastores como diz estúpidos nós somos pastores limitados mas o que conforta meu coração me anima e nós vamos vencer esse ano e o ano que vem vai ser exponencial nós vamos para a fim é que nós temos um pastor o supremo pastor o grande pastor que cuida de nós ele nos carrega em seus braços ele cuida dos nossos filhos da nossa família do seu rebanho e nem uma ovelha dele vai se perder amém? tá